Olá meus amores, está tudo bem com vocês? Como vocês já puderam notar, eu tirei as tranças Uhul, eu estava com tanta saudade do meu cabelo, vocês não imaginam E as tranças já estavam bem feinhas e já estava mesmo na hora de tirar Então no vídeo de hoje eu vou vos mostrar como é que eu tirei as tranças O que eu fiz depois de tirar as tranças para que o meu cabelo ficasse assim, encolhido e bonito E então se vocês quiserem saber como é que eu cheguei a este look, é só vocês continuarem a ver o vídeo Bem, aqui eu estou só a dividir as tranças para facilitar o trabalho Depois eu cortei as pontas das tranças, eu não cortei muito perto porque eu estava com medo de cortar o meu cabelo E eu fui desmanchando as tranças e esta é a parte mais importante Onde estava o nó do cabelo sintético com a trança É onde normalmente fica acumulado muito produto e ficam alguns nós no cabelo É muito importante que vocês desfaçam essa parte logo a seguir a tirarem a trança Para evitarem que o cabelo fique mais embaraçado ainda E para não fazerem o mesmo que eu, que foi a primeira vez que eu fiz tranças Eu fui para o banho com essas partes no cabelo E vocês não imaginam o tempo que eu demorei a desembaraçar o cabelo E a quantidade de cabelo que saiu que foi imensa Então é muito importante que vocês desfaçam esses morros com os dedos É só vocês pressionarem e irem afastando com os dedos com muita gentileza Para não partirem o vosso cabelo E aí Eu vou vos dizer uma coisa São neste momento 1h49 da manhã Estou um bocadinho triste Mas como falta só esse pouco E a minha mãe não criou uma desistente Eu vou acabar Ao fim de duas horas finalmente eu acabei de desmanchar as tranças E logo de seguida eu fiz um tratamento de óleos quentes Que pessoal, eu não sei o que que aconteceu Mas eu consegui apagar esse vídeo Então infelizmente não vou-vos poder mostrar Mas a aplicação foi tal e qual a que eu fiz no vídeo do tratamento de óleos quentes Só que dessa vez eu usei só óleo de coco, azeite, óleo de amêndoas doces e óleo de ricino No dia seguinte eu fui para o banho e comecei a desembaraçar o meu cabelo Para garantir que tirava todos os pequenos nós pudessem ter ficado para trás E antes de pôr shampoo no meu cabelo Eu quis garantir que ele estava bem desembaraçado Então eu o desembarassei com bastante condicionador E usei este da 3me E usei este da 3me Com o sulfato da Garnier para retirar todas as impurezas do meu cabelo E dilui com um pouco d'água Só para ser mais fácil aplicar e para não ser tão agressivo no meu cabelo E lavei como de costume em 4 twists Depois eu apliquei esta máscara Eu usei a máscara da Shea Moisture 10 in 1 Renewal System E como vocês podem ver eu potencializei a máscara com um bocadinho de mel e azeite Depois retirei o excesso de água do cabelo E segui com a aplicação da máscara Concentrando-me sobretudo nas pontas do cabelo Para além de hidratante Esta máscara da Shea Moisture Contém proteína hidrolisada Que é uma proteína muito facilmente absorvida pelo cabelo Então com o azeite e o mel Eu estou a garantir que o meu cabelo vai ficar hidratado Reconstruído Eu deixei a máscara agir por uma hora no cabelo Mas como eu queria garantir que o meu cabelo ficava mesmo bem hidratado Eu peguei numa toalha e mudei com água quente E coloquei no meu cabelo para abrir bem as cutículas do meu cabelo E deixar toda a hidratação entrar Depois eu retirei a toalha E meninas é muito importante que vocês deixem o vosso cabelo esfriar e repousar E não molhem logo o cabelo depois de tirar a toalha Depois eu finalizei com o condicionador da mesma linha que a máscara E desembaracei mais uma vez para garantir que não havia nós no meu cabelo Então meninas, foi isso que eu fiz no cabelo Depois eu fiz um wash and go com o Wiko Styler Gel Eu não vos mostrei porque eu tinha feito um look de outra maneira Que não ficou bem Então eu tirei e depois fiz o wash and go com o Wiko Styler Gel Já tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer Então por isso é que eu não filmei Então, um montante de cabelo que saiu depois de tudo Depois do wash and go, depois de tudo Foi este E como vocês podem ver É bastante cabelo Mas não tem problema e não se assustem Quando o vosso cabelo sair depois das traças Porque é normal e é suposto que saia muito cabelo Por quê? Porque nós perdemos cerca de 50 cabelo por dia E quando nós estamos com as traças Os cabelos ficam lá Tipo, eles não vão ao lado nenhum Eles saem, eles partem, saem e caem Mas eles ficam presos nas traças Então quando nós tiramos as traças O montante de cabelo que sai É maioritariamente todo aquele montante de cabelo Que nós perdemos ao longo desses dias Estávamos com as traças Então não se assustem se o montante for grande Se for assim uma coisa mesmo tipo Uou, do outro mundo Aí vocês podem ficar um bocadinho preocupados Porque se calhar o vosso cabelo partiu mais do que devia Mas sair um bocado do cabelo a mais que o normal É normal Porque é só a acumulação dos fios de cabelo Que nós fomos perdendo ao longo do tempo que usamos as traças Então foi isso De uma maneira geral Eu gostei muito das traças Eu tive a procura de nós de fada E eu estou com muito poucos nós de fada Por quê? Porque eu quase não consegui encontrar Então se eu não estava conseguindo encontrar É porque há poucos, né? Porque senão eu ia olhar e ia encontrar logo o boete Então eu não encontrei O que significa que este protective style foi super efetivo Para me ajudar na minha luta contra os nós de fada Então eu gostei Senti muita saudade do meu cabelo E agora eu vou lhe deixar repousar Antes de voltar a fazer os protective styles É assim, eu não vou voltar a fazer aquelas tranças Vou fazer protective styles mesmo só com o meu cabelo Mas antes de voltar a fazer os protective styles que eu costumava fazer Eu vou deixar o meu cabelo respirar por uns dias Então posso concluir que este protective style foi uma maneira muito eficaz De proteger o meu cabelo Foi uma maneira muito eficaz de combater os meus nós de fada O meu cabelo descansou um bocado Não estragou, não está partido Não está assim nada de diferente Está com o mesmo volume de sempre Então eu gostei Foi uma boa experiência Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Um beijinho e até o próximo